Um homem não conseguia encontrar a felicidade em lugar nenhum. Um dia, ele resolveu sair pelo mundo à procura da felicidade. Fechou a porta da sua casa e partiu com a disposição de percorrer todos os caminhos da terra até encontrar um lugar para ser feliz. Onde ele chegava reunia um grupo, a quem explicava os planos que tinha para ser completamente feliz. Ele afirmava aos seus seguidores que seriam felizes na posse de regiões gigantescas, onde haveria montes de ouro, e todos seriam felizes. Mas o povo lamentava, o achava louco e ninguém o seguia. No dia seguinte, novamente ele partia à procura da felicidade. E assim foi percorrendo de cidades em cidades, de país em país, por vários anos. Mas um dia ele percebeu que estava ficando velho sem ter encontrado a felicidade. Seus cabelos já estavam ficando brancos, suas mãos estavam enrugadas, suas roupas esfarrapadas, os calçados aos pedaços. Além disso, estava cansado de procurar a felicidade de forma tão inútil. Enfim, depois de muito andar, parou em frente a uma casa antiga. As janelas de vidro estavam quebradas. O mato cobria o canteiro do jardim. A poeira invadia quartos e salas. Ele olhou e pensou que ali naquela casa, desprezada e sem dono, ele finalmente construiria a sua felicidade. Arrumaria o telhado, colocaria vidro nas janelas, pintaria as paredes e cuidaria do jardim. E ele disse, vou ser feliz aqui. E o homem cansado foi andando até chegar à porta. Quando entrou, ele ficou imóvel, arrepiado. Moral da história, dizem que uma pessoa precisa de apenas três coisas para ser verdadeiramente feliz, alguém para amar, algo para fazer e algo pelo qual esperar e ter fé. A verdadeira felicidade que todo ser humano precisa é Jesus. Ele é o único que pode trazer felicidade plena. Se você continuar esperando por ele, com toda certeza, a verdadeira felicidade sempre habitará em você. Reflita nisso. Reflita nisso.